Música Galera, hoje no dia 18 do 6 de 2024 rolou a Nintendo Direct E lá foram anunciados alguns jogos E dentre esses jogos foi anunciado a sequência do jogo de Fairy Tail de 2020 Chamado Fairy Tail 2 É uma sequência muito inesperada justamente pelas polêmicas do arco final do anime Mas eles vão fazer de fato Para quem não sabe, no início do ano eu fiz uma análise do primeiro jogo aqui no canal Vocês podem pesquisar aí e tá ali na playlist de análises também E assim galera, eu sou um grande fã de Fairy Tail, eu gostei muito do primeiro jogo E obviamente eu não vou deixar de cobrir o segundo jogo aqui no canal e jogar também e trazer review pra vocês Eles mostraram um pouco da gameplay no trailer, o jogo vai ser RPG de turno igual o primeiro jogo Só que a diferença é que ele vai ter batalhas em tempo real Ou seja, você não vai lá fazer o seu turno e ficar esperando o inimigo atacar O tempo vai ficar rolando enquanto o inimigo pode te atacar, você pode atacar ele também O estúdio responsável é o mesmo do primeiro jogo, é a Koei Tecmo E eles usam esse sistema de combate na franquia Atelier Especificamente falando ali nos Atelier Ryza Comentando rapidamente com vocês, eu já consegui ver uma melhoria gráfica comparada ao primeiro jogo Além da gameplay mais fluida também Mas é só um pequeno trailer, não dá pra falar muito além disso E eu acho que esse jogo não vai ter legendas em português, infelizmente, igual o primeiro jogo O jogo foi anunciado aí pras plataformas do Playstation 4, Playstation 5, PC e Nintendo Switch Não vai ter pro Xbox de novo galera Então quem aí joga no Xbox não tenho muitas esperanças Pois a Koei Tecmo não é de lançar jogo pro Xbox E assim galera, eu tô bem contente com o jogo manter o RPG Porque sinceramente eu não quero outro jogo cópia de Naruto Storm Tentando imitar o sucesso e fracassar de novo Eu prefiro muito mais que eles façam isso com o jogo de Fairy Tail Do que sair um outro Jujutsu Kaisen Cancer de Clash da vida Obviamente que o gênero do jogo aqui, RPG de turno, não é pra todo mundo Mas é aquilo, é melhor ele não ser pra todo mundo Do que ele tentar agradar todo mundo e sair todo cagado O jogo tá marcado pra sair no inverno galera E o inverno deles dura ali entre dezembro até fevereiro do ano que vem O que nos resta agora é aguardar por mais novidades Enfim, eu vou deixando o trailer aqui com vocês, tá bom? Espero que gostem E comentem aí o que acharam pessoal Até os próximos vídeos e tchau tchau E aí, vamos lá, Happy! Mãe, tchau! Mãe, tchau! Relive a climatic Álvarez Empire arc From the hit anime fairy tale in this action RPG Set in the vast kingdom of Fiore Team Natsu prepares to finish their fight Engage in real-time battles And unleash powerful attacks And unleash powerful attacks That fuse different kinds of magic Based on who's in your party Work together with your teammates To take down powerful enemies Fairy tale 2 launches on Nintendo Switch This winter Mãe, tchau! Mãe, tchau!